E aí galera, agora sem problemas na câmera, vamos treinar aí de Homem-Aranha hoje. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilha e não esqueça de subscrever. Tamo hoje na academia improvisada aqui. Tem piscininha, tem espelhinho, tem galhinha ali. Tem o pezinho. Tem o pezinho de semana aí pra vocês, compartilhe. Desculpa a intromissão aí dos terceiros aí. Vamos pegar aí, vamos. Vamos que vamos. Depois tem corrida, hein. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois eu vejo. Tem a do Hulk, só que sumiu. Tem a do Hulk, mas sumiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.